Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Pessoal, já lhe perguntava pra vocês, isso aqui é um mapa novo? É É esse um mapa de refén E é novo mesmo ou é a mesma coisa Os outros? Como assim? No visual, na aparência, na jogabilidade Como assim? Não entendi Ninguém vai jogar Mas qual o sentido de lançar um mapa Que ninguém vai jogar? Sei lá mano, essa existência Alguém joga isso Mas a gente não tá jogando Não, a gente tá jogando Porque é novo Na hora que eu vi Joguei O cara mandou a real aí Como é que é ruim se alguém tá jogando Ninguém jogou Não, não Não, não Não, não Não, não É Vamos jogar bola, jogar bola Eu tô bravo, entendeu? Vamos, vamos, vamos Toca, toca, toca Ó, mas tem futebol aqui também? Tem Ó, na hora que eu vi Negócio de workshop Eu achei que era mapa de workshop Que ia ter Esse workshop é um mapa de refén Ah, pode ir Erro Ó, tem vários caras aí na direita e esquerda Eita Meu mapa tá uma bosta Tipo Eu tenho que dar 50 clicks pra sair uma bala, tá ligado? Então eu tenho que ter sorte aqui na hora de dar uma bala Volta a cara, vai Volta a cara, vai Volta a cara, volta a cara Vai lá Eu fui dar um tiro e saiu 50 Vai mesclando a porcaria do mouse Volta a cara, vai Volta a cara Volta a cara Volta a cara, põe uma pedrada Aí não deu Aí, olha o negócio Eu tenho um aparato Que eu acho que esse mapa aqui vai render mais do que dash 2 Eu acho que não, mano Eu não consigo muito não, velho Na moral Vai não, mano Ele tá bonito, cara O mapa é bonito Olha a bandeira de Portugal ali em cima Mas é porque tipo, o mapa grande faz o frame ficar maior, mano Mas esse mapa não tá parecendo um inferno não, mano? É, tá mais parecido Mano, mas tipo Dá muito frame drop, mano É, eu tô jogando a 480 FPS Tá caindo bastante, velho Que mentira da porra Tô com 120 as crianças Não, não Aí é 400 e eu a 20 Aqui, pô Não, velho O FPS aqui nesse mapa tá bom, velho Vou meter umas tática aí, mano Pô, dá pra dar uma volta num cantinho que eu arranjei ali E coloca, velho E lá pelas costas da... E onde é que vai isso? Ah, eu achei massa o mapa, velho Acabou de duelo Nossa, é um mouse, mano Não dá pra coisar direito Cuidado com a smoke aí, mano Ninguém vai te ver, não Ah, tá na frente aí, né tiozão Aí você me quebra o cara lá em cima Bota a cara, vai, bota a cara, bota a cara Onde é que vocês estão? Tem que pegar a C4, mano Vem lá, vem lá, vem lá Olha isso, a bala não sai direito, velho Fui dar um sprayzão e não foi Que susto, caralho Ó, o cara tava lá no seu C4 lá, mano Ah, qual é que esse cara tava ali, mano Quem foi que droppou o seu C4 aí, velho Eu acho que ele tá de volta Quem? Acho que não Dá uma olhada, não O cara joga bem, eu conheço ele, eu conheço ele Joga bem, joga bem Dá uma copiada, dá uma copiada Eu conheço ele, eu conheço ele Mas a minha câmera morta... Ah, não, calma aí A minha câmera morta e mostra outra coisa Mano, entendi, entendi Mas o cara joga bem, mano Joga bem Não observa, não tô dizendo que tá Me conheço o cara, velho O mapa é bonito Aí, ô John, ô John O cara falou lá que você lá de hacker, mano Eu te salvei porque falei que você era meu vizinho, mano Não, tá bem, tá Só olhar o inventário, diga Se eu perder tudo isso aí, tô fadido É, então Eu te salvei, mano Cuidado O cara usa a câmera de replay, mano Aí quer falar que o cara é ruim Pô, quem usa a câmera de replay? Pô, ducesso Tá, mas ninguém usa essa porra, né, mano É coisa que mais tenho raiva, cara Na real Opa Pessoal suga e alguém mata aí? Quero dar spray Quero dar spray Você atirou no bagulho pra atirar junto? Eu só peguei Eu quero dar spray, mas sai uma bala Eu sou... aquela antes da águia Agora eu esqueci, xerife? Balinha Xerife, eu tô meu spray Rainha Coroa A bala não sai, mano Que isso Alguém tem um remédio pra mouse que dá um clique e se atenta depois? Comprar outro Eita maluco Olha, maluco camperano, véi Caral Que susto Filho, não deu isso mesmo Se dá certo é pra comprar, véi Aí, mano, eu te dei o Johnson Ele tá de hacker mesmo, mano Acho que ele tá de hacker Não, ele tá não Não, o cara é vizinho nosso Tá falando que ele tava de hacker agora, Tonho? Cê é doido? O cara é meu vizinho, porra Ai, minha mo... O cara morreu mesmo O cara morreu mesmo Ai, Johnson, me zelo louco em você aí Os caras aí Caralho, que susto que eu tô mal Ih, entregou Ai, ai, entregou Ih, o cara não sabe, o cara me conhece O cara me conhece Ah, eu também Vou pegar contra esse mapa pra caralho C4 tá bem ali, mano Entregou, mano Entregou, entregou Tinha que conhecer o mapa mais, mano É O mapa acabou de estrear, tá ligado? O mundo deu a pita agora Vou discount Bater uns caras de scout Só dá pra dar tiro de scout Tem que sair uma bala só Vocês vão ter aula de scout agora, hein Nossa Menos de 4 Se for o primeiro eu morrer, vou rir, mano É o quê? Se for o primeiro eu morrer Cara, se eu morrer é culpa do meu mouse Ó, já acertei uma bala Cadê a arma desse cara? Caiu Melhor alto não? Opa, tem que ir, tem que ir Palma no meio da smoke Tem vários aqui, hein, comigo É porque eu tô querendo ajudar vocês também Na soldação de kill aí É na palma da bota É na palma da bota Tem um na direita aí Cuidado aí, ô Ouves Ah, costinha Vocês nem avisem, mas vocês morrem O cabra boca não? O mesmo? O que é isso, mano? Eu sei fazer porra 16 de vida Fudido da vida Ah, nada Ó, tá vendo? Tá vendo os prefários, tá vendo? Tá muito mentiroso Essas armas que viram aqui Ó, vamos todo mundo pra um lugar só, rapaz Tem TK, tem TK Aqui, ó, os caras estão toda hora avançando aqui Vou pegar os caras aqui Me devolve minha AK-47, Renan Cadê? Tem o que? Tem uma AK-47, Renan Ai, morri Que isso, cara Quem bateu um na... Acho que o Johnson tá mirado, mano Ele não pegou muito mirado você, mano Vixe, mano, eu tô aqui na cara Rapaz, foi miradão no cara ali, mano Ó, o Johnson cheio das imóveis Ó, tá vendo quem tá seguindo o cara? Ó, se liga, se liga Vai competir, ó O jogo é massa Ó, vai matar o cara Ó, lá, 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 lá Tá seguindo o maluco Tá seguindo, tá seguindo Tá seguindo o maluco Tá seguindo, tá seguindo Tá seguindo Tá seguindo o maluco Tá seguindo o maluco Com faca titando, bicho pra caramba Ai, Johnson, os caras estão te chamando de hacker lá de novo, hein Tão falando que você tá vendo tudo aí Falou que você tá seguindo os caras no radar lá Na verdade, eu não queria falar quem foi não Mas foi o Rei Bel Ah, eu queria dar um spray, mano Tá saindo uma bala por vez, ó Ó Que bom, hein Imagina a edição do vídeo, hein Vocês não estão entendendo Peguei uma linda Tá ali no bomb, tá ali no bomb Tá, tá, tem gente no bomb Morreu, morreu, matou, morreu, matou O que que foi? Ah, que isso, mano Cadê o recover, velho? Cadê o recover, velho? O cara mudou o recover ali na última hora Morreu, morreu, boa É o Pablo, vocês estão olhando o Pablo, tô falando que tá, mano Alá, 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 tô falando, vocês estão ali, né Os caras não perdoam vocês, não O teste tá cheitado, mano Eu acho que ele me deu uma AWP, velho Pô, ninguém tem AWP aí, não, mano Meu mouse só dá pra dar um tiro Pô, Tonho, só matou um Ah, tá fácil É, eu não consigo pegar uma AWP Meu mouse tá naquele sistema, né, mano Que tem que trocar Caraca E aí, mano, conseguiu pegar não, Headline? Fiz de quem, cara? Segura aí que eles vão avançar, rapaz Vai lá, pô, é assim, mano Só dá um HS, vai lá, vamos entrar Prenda aí Ih, rapaz, corre Vem junto, porra Corre, piranha Corre, piranha Dá cover aí Dá cover aí Ó, tem um aqui no meio Tem um aqui no meio Tem um aqui no meio Então deve ter dois aí, vamos ver com vocês Chegando Vai plantar, vai plantar Meu Deus do céu, mano Que lag é esse esse mapa, cara? O FPS drop do nada Se ninguém tinha matado tinha um perdido no meio ali Na saída dá bastante Acho que não dá pra subir ali, não Não dá, não Vai dar uma parada invisível É, eu tô perdido no meio da vela do Chaves Mapinha massa esse aqui novo, cara Tipo, pra competitivo vai demorar um pouquinho Porque tem que otimizar o mapa Essa skin sua de AK e AK A cola é, mano? Cadê a minha AK? Me dá a minha AK, mano Ah, não Essa skin da AK aqui eu paguei 980 500 cont Eita É porque ela é versão Fallen Dig Tem um adesivo do Fallen nela Mentira, mentira Tá 40 pila essa porra Ai Vou vender ela É comprar o mouse Ah, todo mundo no shield Você vai correndo, cavalo? Aí quebrou nós, mano Aí você quebrou nós, hein Você fica igual cavalo, hein Ajuda nós Olha a costa, hein Vem, vem, vem Vamos ganhar, vamos ganhar Que isso? Ah, não Não, não Não, não Não, não Tá cheatado Tá cheatado Tá cheatado Meu Deus Tá cheatado Tá cheatado esse cara Ah, eu acho que isso do mapa Coisa mais linda do mundo Os caras abrem ali, velho É, eu ganhei uma Alpa aqui, ó Alpa Alpa aí, mano Ô, Headline Morra aí, mano Vai ter que armar, hein Vai ter que armar, hein Vai ter que armar, hein Ai Oh, não Cadê o outro? Caramba Ô, suguei Batei dois, suguei outro Ah, vim, Tonhão Pô, você tem que ver como é que tá meu mouse, velho Deixa o dedo apertado e ele dá um tiro É um ataque que eu te dou, mano Pra você jogar esses mapas Joga olhando pelo radar, mano Só isso Ué, eu tô fazendo isso também, velho Tô jogando pelo outro lado, velho Eu acho que eu tô morrendo de neto, mano Será que a gente vai chegar ali e tacar se não é bem, mano? Tomou na testa Cacete, entra, mano Esse cara monga demais, mano Cadê os cara plantarão? 10 segundos 6 5 4 Beleza Tudo espera Puta que pariu Ninguém plantou Que isso, rapaz Meu Deus do céu Eu não prefiro que eu vim na minha vida Bota uma Alpa da minha Alpa aqui, ó Que isso Nossa, o cara deu voltinha Dá pé aqui Dá pé aqui Dá pé aqui Pé de 3 dá pra meter um Pé de 3 Só que a gente tem que deixar de ser invisível, não? Pô, você me empurrou, desgrama Pega, mano Pede 3 no casual Pega, mano Pede 3 no casual Claro que pega, pô Se tiver Se tiver outro pra fazer aqui Se tiver outro pra fazer aqui, ó Acho que eu parei uma Acho que eu parei uma, hein Que isso, rapaz É preciso que eu já tinha entrado Aperta a cavalo Boaaa Ganhamos Foi muito bom Foi muito easy É isso aí, pessoal Espero que você esteja gostando do vídeo Deixa eu ver Tchau 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 E fui